Música 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 1, 2, 3... É louca, hein? Não cabe nem me fez É nem assim que é ter piada Andando um fringo que a doia nada Oh Deus, que ele é que a vida E me quer essas amassas Oh Deus, que ele é que a vida E me quer essas amassas Tem que que já para Tem que que já pego Tem que que já passa Se a natureza de sua marca Tem que que já para Tem que que já pego Tem que que já passa Se a natureza de sua marca E me quer dizer, papo Se estima o filme de tonhar Onde se torna a volgar Pode sentir fora de jogada E me quer dizer, papo Se estima o filme de tonhar Onde se torna a volgar Pode sentir fora de jogada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Fora de jogada E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí, e aí 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 De uma vez... Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? Muita brincação Música 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 Vamos ver vocês na rua.